ontem eu fiquei de mostrar como que mudava quando você passava de um estado pro outro agora a gente tá entrando aqui no Mississippi, você cruza a ponte e você já vê, já é uma mata bem mais fechada do que as outras árvores maiores, é muito engraçado, mudou completamente o cenário, você mudou de estado, mudou de cenário acho que como cada estado aqui cuida do seu jeito das coisas, olha, Science Center, olha o foguete ali olha o foguete meninão, que louco, não sei se consegui filmar aqui, mas tinha um foguete lá, nave espacial você muda de estado, muda completamente, tipo os acabamentos na estrada, como que as áreas de descanso a vegetação, o tipo de árvore que eles plantam em volta da estrada, bem legal olha lá o navio de guerra aí, explica aí a história dele, olha aqui ele é um battleship, tem uns aviões de carga, um caça mas olha, aqui vai dar pra ver melhor o navio esse daí é o navio que batalhou na Guerra do Golfo, não foi? esses são os navios da Guerra do Golfo pode ver que tem uns furinhos de bala lá, né? olha lá, bem em cima ali, na pontinha dá pra ver a bala ali, olha e aqui nós estamos em mais uma ponte enorme coloca a ponte nessa estrada, viu? olha e toma ali ponte mais uma ponte sem repassar, dá uma olhada duas, tem uma daqui ao lado olha o nosso chaveirinho novo bala de xerife nossa última noite aqui na estrada dessa vez nós não vamos dormir nem no trailer nem na caminhonete nós vamos dormir aqui no Super 8 Motel eu e o meninão o motel aqui é diferente do Brasil, né? o motel aqui é como se fosse um hotel normal só que normalmente pra você fazer uma estadia mais rápida aí na beira da estrada aqui nos Estados Unidos eles não tem motel como a gente tem no Brasil não existe um motel no estilo do nosso aqui o motel que tem é um hotel normal só que um pouco mais simples pra você normalmente passar a noite aí na beira da estrada e daí os hotéis mais tradicionais são mais caros e normalmente as pessoas vão pra ficar mais dias então não sei por que que não tem motel como no Brasil não sei se é proibido pela lei ou se é mas não existe mostrar pra vocês como que é o interior do motel aqui que eu falei, o motel aqui nos Estados Unidos é exatamente igual a um hotel então o interior com as caminhas, as escrivaninhas na realidade no motel aqui as vezes os quartos são até mais espaçosos do que no hotel frigobar, tudo certinho então é um conceito bem diferente do Brasil né um hotel aqui mesmo é pra quem tá na estrada normalmente ficar e o hotel quando você vai pra alguma cidade passeada aí você fica no hotel ainda tem cama separada, então não vou precisar dormir agarradinho com o gordinho o melhor café da manhã dos últimos dias aí foi o suquinho de laranja primeiro pedágio que eu tô passando aqui nos Estados Unidos depois de andar mais de 4 mil km do lado pro outro a gente tá chegando aqui em Orlando que é que você dá a cidade mais abrasileirada que tem aqui né nós estamos chegando aqui agora na pista de Orlando já tem o pessoal aí andando hoje tá tendo algum evento aqui também fechado particular ele acabou de chegar aí vou dar uma olhada na pista e sair pra comprar umas peças porque a gente vai precisar trocar a embreagem do carro nós vamos dar um jeito de fazer isso aqui mesmo porque como a gente não tá conseguindo levar ele pra nenhum lugar no caso pro Leona Caminhonete o cara vai deixar ele aqui pra gente a gente vai trabalhar aqui mesmo só precisar achar onde eles estão aqui ok, eu acho que cheguei aqui na pista de Orlando a Sarinha tá dando umas voltas aqui vamos chamar ela pra dar umas voltas com o Corvette amanhã também será que ela tem conto? vou falar com ela lá dá uma olhada na entrevista dela de pirata vamos lá olá, filha olá como você está? bom, como você está? boa também você já viu isso? é um dia de treino aqui hoje a pista praticamente fechada só pra brasileiro a grande maioria o pessoal da trip chegar aqui tá dando bastante gente tem o pessoal também da Pro2 que vai correr semana que vem testando os carros hoje vem aí eu acho que o James Dean e o Peter Winsk que também dá um teste olha lá os carrinhos que estão aí divertido aqui é a pista do fundo onde eles andam aqui é a pista do fundo onde eles ficam treinando agora não tem ninguém andando todo mundo na hora do almoço mas não, tá vindo alguém lá rodou já não tá conseguindo dar o primeiro chute né meninão já começaram olha lá, o James Dean e o Peter estão aí já vamos lá falar aí olha lá o James e o Peter já chegaram aí os carrinhos prontos pra andar eu sei o Best Bar na frente eu sei o Best Bar na frente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL